Olá, eu me chamo Jaqueline Miranda, sou cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca e eu queria falar com vocês um pouco sobre a primeira pós-graduação de insuficiência cardíaca da SBC em parceria com o Instituto Nacional de Cardiologia. Ela vai acontecer agora em 2023 e eu tenho um prazer enorme de dividir essa coordenação com o doutor Fernando Bacal e com a doutora Fabiana Marcones, grandes nomes da essência cardíaca no nosso país. O programa será composto de aulas 100% AED, mas com encontros periódicos para fóruns de retirada de dúvidas. Um extenso material didático para estudo dirigido. Ah, muito importante, está previsto visitas em centros de especialidade em todo o país para quem tiver interesse adicional. Esse curso é sim para médicos cardiologistas que terminaram sua residência ou especialização e que tem um interesse especial em insuficiência cardíaca, mas é também para egressos de cursos de clínica médica, de cursos de geriatria. Por quê? Porque o curso é amplo, vai desde a fisiopatologia até o tratamento da insuficiência cardíaca mais avançada. Nessa pós-graduação, teremos a possibilidade de abordar os principais tópicos da insuficiência cardíaca, desde os aspectos básicos, genéticos, moleculares, bioquímicos, até a aplicação dos grandes estudos clínicos que temos observado. Os professores com larga experiência do Brasil inteiro foram selecionados pela sua expertise na área por serem professores, publicarem na área de insuficiência cardíaca e estarem acostumados com a educação médica continuada da insuficiência cardíaca. Uma doença prevalente e muito comum a todos, portanto, conhecer melhor os aspectos conceituais de diagnóstico e de tratamento implicará, sem dúvida nenhuma, na possibilidade de oferecer aos nossos pacientes desfechos clínicos melhores. Conto com todos no nosso curso de pós-graduação Lato Senso, SBC, Instituto Nacional de Cardiologia.